Você pode perguntar para quem você quiser Quem está bebendo mais, se é o homem ou a mulher Na pesquisa que eu fiz, todo mundo bate o pé O homem ficou pra trás, quem bebe mais é a mulher Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guerra Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guerra Não tem mais o que falar, mulherada tá com tudo Se não tem copo na mesa, elas bebem de canudo No banzinho e na balada, mulherada é o que mais tem Bebe quando está sofrendo e se não tá, bebe também Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guerra Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guerra Quem tá sempre na balada, falo com toda franqueza Na mesa da mulherada, rola o uísque e cerveja Chega o fim de semana, já começa a bebedeira Mulherada tá ligada e bebe a noite inteira Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guerra Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guerra Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guerra Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha, porque não passa na guerra Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha porque não passa na guela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha porque não passa na guela